Olá pessoal, hoje nós vamos falar da diferença entre a Flórida e o Texas, minha opinião. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você conseguir novas cidadanias, você conseguir residências por domicílio, residência legal em outro país, trocar sua residência fiscal, abrir empresas no exterior, abrir contas bancárias no exterior, investimentos, investimentos imobiliários e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a Flórida e o Texas, isso na minha opinião, tá? Mas antes eu queria deixar um recado aqui, também na minha opinião, para vocês tomarem um pouco de cuidado com certas coisas que acontecem na internet, tá? Eu estava vendo um vídeo agora de um profissional aí de internacionalização, tá? que diz que tem clientes no Panamá, diz que tem clientes no Uruguai e tal, e vive no Brasil, certo? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque quando você vive no Brasil, você não tem o skin in the game. O que quer dizer o skin in the game é você ter realmente, você ter feito o processo para você, você ter migrado para o país, você ter a residência de verdade para você, certo? Você ter feito o processo, você ter adquirido um imóvel, você está morando no país, você realmente sentir a cultura do local. E essa pessoa que fez o vídeo agora estava falando sobre o Panamá e realmente a pessoa não conhece o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo no Panamá e quis fazer um vídeo sobre isso, tá? Quer vender produtos sobre o Panamá, quer trazer clientes para fazer a residência do Panamá e abertura de empresas no Panamá. E o Panamá é um ovo, como o Uruguai é um ovo, como o Paraguai é um ovo. E essa pessoa disse que trabalha com esses três países e a gente sabe que essa pessoa recém entrou no Uruguai, a gente ouve dizer, né, que essa pessoa acabou de começar a entrar no Uruguai e não fez muitos clientes, no Panamá é zero, essa pessoa não fez nada no Panamá e ela fala no vídeo que faz, né, que faz clientes, que tem os clientes que tem no Panamá e isso é mentira porque a gente está no Panamá e sabe que não, que não faz, tá? E diz que vai trabalhar com imóveis no Panamá, com seus clientes e na realidade, é, falou do Panamá de uma forma errada, tá? Em primeiro lugar, que eu queria só fazer um parênteses rápido aqui, é, falou das manifestações que ocorreram no ano, no ano passado no Panamá sobre a mina, né, de cobre que tem lá. É, a mina de cobre está funcionando lá, estava funcionando há 15 anos, 20 anos no Panamá e, é, com um contrato, assim, informal e o presidente atual passou na Câmara dos Deputados para fazer um contrato de 20 anos, renováveis por mais de 20 anos e foi um processo inconstitucional. Por isso que os panamanos saíram na rua, tá? Para, é, pedir anulação disso e eles, é, queriam que a mina fosse embora. Eles querem um país verde, né, como a Costa Rica. Na minha opinião, burrice, porque o, a mina de cobre estava dando em torno de 4% do PIB, empregando 60 mil famílias, era uma coisa de louco lá, tá? É, essa pessoa que estava analisando isso, analisou as, as, as passeatas e etc. E, realmente, teve, ah, muita gente na rua e teve aqueles black blocks lá que ficam quebrando tudo e a polícia desceu o cacete neles, inclusive, estava na frente do meu prédio e eu vi o que aconteceu. Achei um absurdo, achei a polícia muito fraca, poderiam ter dado muito mais, ah, bala de borracha nas pessoas. Isso tudo é verdade. Aí, a pessoa ali disse que, ah, mesmo assim a mina vai continuar. Mentira, a mina não vai continuar, a mina foi, tá indo embora do Panamá, foi embora do Panamá, várias empresas foram embora, o Panamá perdeu o grau de, eh, investimento, tá? Virou grau de especulativo na Fint. E ele disse que, ah, que tem profissionais de mercado que tentam esconder isso pra poder vender o Panamá. Aí não é verdade, pelo menos não a mim, que eu coloco tudo no meu canal e falo a verdade, né? E, principalmente, pro pessoal que vai fazer a residência lá comigo, que já foram vários. Não tantos, mas vários, tá? Mais de uns 20, né? Que fizeram a residência com a gente lá, porque é uma residência que é cara, pessoal. Não é fácil, como essa pessoa diz, tá? Em termos de imóveis lá, você precisa ter um cresce de lá, um advogado que faça isso. E que, ou uma pessoa que já tá vivendo mais de 5 anos lá como residência permanente. Eu digo lá porque hoje eu tô no Texas, tá? E você tem que ter uma pessoa experiente. E o meu sócio é o advogado lá, tem o cresce de lá. E faz toda a gestão aí de residências pra lá. E a gente conhece, como o Panamá é pequeno, a gente conhece os escritórios, a gente sabe que essa pessoa não faz ainda, tá engateando, entrando no Panamá. Como também tá entrando no Uruguai, porque eu também conheço. A gente fez cento e poucas famílias no Uruguai só no ano passado. E a gente sabe como funciona, tá? Mas tirando isso, ah, e outra coisa que a pessoa falou, que o Uruguai pode ser, tá entrando numa direção de ser um país querendo ter uma, ser um país de esquerda, né? Procurando o assistencialismo, né? E não, pessoal. Praticamente todos os candidatos da eleição desse ano, que em maio, são de direita, tá? O Panamá não tem político representante de esquerda, a não ser esse sindicato, né? Que é o Suns Tracts, que é o sindicato da Constituição Civil, que toda vez que tem uma passeata, toda vez que tem manifestação, eles tentam organizar essas manifestações, tentam se meter no meio pra ganhar dinheiro. Porque o Panamá continua sendo um país corrupto, né? Como o Brasil e como outros vários da América Latina. Mas é isso, tá, pessoal? Quem não conhece o Panamá, vive no Brasil. O brasileiro não conhece o Panamá, é um monstrinho que ninguém conhece no Brasil. Quem conhece o Panamá é quem vive no Panamá, que nem a gente. Eu tô completando quase dois anos de Panamá. Bom, vamos passar isso, porque eu já falei bastante num vídeo que é sobre a Flórida e Texas, mas como a gente trabalha com todas essas jurisdições e a gente defende a teoria das bandeiras, que é você ter múltiplas residências, múltiplas cidadanias, você diversificar as suas empresas em diversos lugares. Hoje eu tô aqui no Texas visitando o nosso parceiro aqui, o advogado Daniel Toledo. Eu vou postar essa semana um vídeo no canal dele sobre o Panamá e um vídeo no meu canal sobre como você ter, conseguir um green card e não viver aqui, tá, com o processo de re-entry permit. A gente vai postar essa semana, tá? E como você sabe, pra eu falar sobre Flórida e Texas, você precisa ter skin in the game, como eu falo. Eu tenho green card e estou no processo de re-entry permit, que quer dizer, a gente sabe o que tá falando. A gente não tá falando por pesquisa de internet. A gente tem um profissional de mercado que tem aí um canal de 280 mil inscritos e que sabe fazer todos os processos, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, E1, E2, L1, né? Então ele faz esses processos, tá acostumado a fazer os processos e também faz o re-entry permit, tá? E vocês vão saber o que é o re-entry permit. Agora, vamos comparar a Flórida com o Texas. Flórida com o Texas. Eu não vou entrar aqui nos termos técnicos, né? Exatos pra vocês analisarem. Vocês podem ir no Wikipedia ali e analisar exatamente isso, tá? Eu vou dar a minha opinião. Por quê? Porque eu já vivi muito tempo na Flórida. O Daniel também viveu na Flórida 11 anos e agora vive aqui 5. E a gente pode, eu posso dizer, porque eu já vim três vezes aqui no Texas, em Houston, a gente tá no Houston agora, tô num hotel, por isso que não tem a vista e tal. Mas eu posso dizer pra vocês, pessoal, que a Flórida tem muito brasileiro, muito brasileiro. A parte sul da Flórida tem muito latino. Se fala praticamente somente espanhol, somente espanhol. Você não vai ver nem alguém falando inglês, tá? Em Miami, pra dentro de Miami, ali perto do aeroporto. Claro que na Brickell, que é o centro financeiro lá, sim, ali, obviamente, tem executivos que falam inglês e o custo de vida é maior do que aqui em Houston, tá? Então a Flórida tá ficando com um custo de vida muito alto. A Flórida tem 21 milhões de habitantes, tem um PIB altíssimo, que é metade do PIB brasileiro. Um estado nos Estados Unidos. Tem vários centros urbanos ali, Orlando, Miami, toda a South Florida e Tampa são centros importantíssimos. É um estado muito forte, tá? Mas cheio de brasileiro. Vocês não vão viver na Flórida, dificilmente em alguns lugares, talvez lá em Jacksonville, lá no norte ou no centro ali, em algumas cidades, sem ver brasileiro. Vocês vão ter que conviver com brasileiro, tá? E no Texas, não. No Texas, vocês conseguem sim viver sem o contato com brasileiro. praticamente nulo, tá? Vão encontrar brasileiro de vez em quando, mas é um contato mais com outras etnias e nacionalidades. Tem chinês, tem paquistanês, tem indiano, tem outras nacionalidades, tá? Então você... Muita gente que vem pra cá quer viver mais longe, quer viver da economia local. Quando você tá na Flórida, você quer viver da economia do imigrante que tá vindo do Brasil. Isso também é bom, né? Então se eu fosse voltar a morar nos Estados Unidos, eu ia morar na Flórida porque o meu trabalho é pra isso. Então você tem que pensar qual você quer viver. Agora se você pensar em termos de economia, o Texas é uma economia igual do Brasil, um pouco maior. É praticamente igual do Brasil, tá? É uma economia muito forte, é um país... Já foi um país, tá? Nos Estados Unidos, dois únicos estados que já foram um país é o Texas e o Havaí. O Havaí foi um reino, então são dois estados importantíssimos aí. O Texas tem essa tendência de ter o patriotismo. Se você for aqui, diferente da Flórida, que todo lugar que você vai que tem a bandeira dos Estados Unidos, aqui no Texas você vai ver a bandeira do Texas. As pessoas andam armadas, certo? Então, realmente armadas. Lá na Flórida você vai ver gente também, mas é muito menos. Então tem esse espírito aqui mais patriota com o Estado. conservador, pessoas vão na igreja, são conservadores. Essa parte de oquismo aqui é muito menor. E a Flórida tem muito mais essa gurizada, festa, o spring break lá é cheio de gente. Então tem mais turismo, tem muito mais coisas para fazer, digamos assim. Aqui no Texas não tem muita coisa para fazer. Então você trabalha aqui em Houston, muita gente trabalha para as plataformas de petróleo, para essas empresas aí, para o porto de Galveston. Então é uma vida diferente, bem diferente. Quem é mais família, mais parado. Lá na Flórida é festa, é turismo, tem muita coisa para fazer. Então está mais perto do Brasil, de certa forma. Então para escolher, vocês têm que pensar nisso. Em termos de impostos, os Estados, para se financiar aqui nos Estados Unidos, os Estados têm que escolher. Das três principais formas é o imposto de renda estadual em cima dos seus residentes. Alguns têm, outros não têm. Nem Texas, nem Flórida têm. Então nenhum dos dois vai colocar imposto de renda em cima dos seus residentes. Certo? Se você não coloca imposto de renda em cima dos seus residentes, só vai o federal, que vai colocar de 0 a 39, 40, você vai ter que se financiar de outra forma. O Estado vai ter que se financiar de outra forma. O Estado não vai cobrar IPVA, né? Porque o IPVA é um imposto de carro, né? É um imposto somente de rodovia. Então esse imposto é por peso do carro. Você vai pagar em torno de 46 dólares na Flórida. Aqui no Texas não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. Então eles financiam de outra forma. Eles vão escolher ou se financiar com imposto de consumo ou com o de propriedade. Certo? Então a Flórida escolheu cobrar mais em propriedade e menos em consumo. O imposto da Flórida, juntando com o dado e Estado, vai dar em 7% em tudo que você compra. Então você vai lá e escolhe um produto no supermercado ou em algum lugar numa loja, um iPhone, alguma coisa, você coloca no caixa, vai colocar 7%. Aqui no Texas, eles cobram 8 alguma coisa, 8,5%. Então você vai colocar, o Texas escolheu cobrar mais em consumo e menos em propriedade. Então a Flórida vai cobrar de 1,5% a 2% em propriedade. Aqui vai ser um pouco menos, 1,2% se eu não me engano em propriedade. Certo? Então cada Estado vai se financiar de uma forma, tá? O Texas, como tem muito mais população e vai se financiar com consumo, vai conseguir ter uma boa arrecadação, tá? A Flórida preferiu se financiar com a propriedade e, claro, também com consumo, mas com propriedade. E a propriedade tem aumentado muito na Flórida. Os preços estão aumentando muito. No centro de Miami, lá você vai ver apartamentos que estão em construção, estúdio por 500 mil e apartamento de um dormitório por 700 mil dólares. Apartamento de um dormitório de 1 milhão de dólares, 1,200. Apartamento de dois dormitórios, desses novos, de 2 milhões de dólares, tá? No centro ali de Miami. Então vale o investimento, obviamente, mas o custo de vida para você viver na Flórida e está ficando muito alto. Claro que não está igual a Califórnia e também igual a Nova York e nos estados do Nordeste dos Estados Unidos, mas está subindo porque tem muita gente migrando para a Flórida e para o Texas. Só que o Texas tem muito mais espaço, né? Tem as três cidades, quatro cidades principais, né? Dallas, Houston, Santo Antônio e Austin. Essas cidades ainda têm os subúrbios, elas têm muito espaço, então o valor da propriedade, o preço das casas é muito mais baixo, se você quiser escolher. Então quando você for escolher um desses estados, pense nisso, certo? O aeroporto de Houston também não é tão distante do Brasil, então tem voo direto para Houston, tem voo direto para Miami e Orlando, certo? E Dallas também, se eu não me engano. Então você vai pensar, tá? E também, se você quiser chegar nessas cidades, você tem o stopover do Panamá para você pensar. E você pode ter sua residência fiscal no Panamá e também passar o tempo aí nesses estados. Ou fazer que nem eu, né? Tem o green card, faz o re-entry permit, que a gente vai falar sobre isso, e vive no Panamá, que é um país que está, vive com o dólar, certo? Tem a bagunça deles lá, tem várias coisas que eu não gosto, tem um vídeo sobre isso aqui. Mas está em ascensão, cresce 6% ao ano com uma inflação menor que nos Estados Unidos. Lá os investimentos pagam mais, o aluguel de Airbnb, se você quiser comprar, paga mais, e a gente faz tudo isso para você. Então, se você quiser saber realmente como funciona o Panamá, venha conversar com alguém que entenda disso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Venha conversar. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui a... Venha conversar aqui, agende a sua consulta brasileirosemfronteiras.com.br. O link vai estar aqui abaixo na descrição, no primeiro comentário, para você agendar uma consulta comigo, se você quiser falar sobre Uruguai, Paraguai, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos e Emirados, Dubai. A gente não fica inventando de vários países para trabalhar, a gente foca no que a gente sabe fazer, e principalmente o que eu tenho skin in the game, o que eu conheço, certo? Não que o pessoal diz assim, ah, eu trabalho com o Panamá e nunca pisou no Panamá nenhuma vez, certo? E a gente vai fazer um evento presencial. Nós temos a landing page aqui, não estou conseguindo colocar. A landing page do evento vai estar aqui também. Demonstre interesse, você coloca o seu nome, e-mail, você vai demonstrar interesse para receber os primeiros e-mails sobre... O primeiro material sobre o primeiro lote, que vai ser 50% do ingresso. A gente vai fazer um evento em São Paulo, no dia 17 de junho, 18 de junho, agora de 2024, e um em Porto Alegre, ali a data de Porto Alegre eu não sei exatamente, mas vai ser ali por dia 20, 21 de junho, por aí, para a gente fazer lá em Porto Alegre também. Certo, pessoal? Então esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.